abelhinha iraí trabalhando a todo vapor fazer uma filmagem bem pertinho aqui para vocês observarem com detalhe como é a abelhinha iraí aí vocês podem observar abelhinha pretinha com detalhes verdes nos olhos na cabeça e aí e aí e aí a gente pode observar também que a iraí dependendo da força da colônia ela faz uma entrada bem larga como vocês podem observar aí é bem movimentado então necessita de uma entrada bem larga para que o fluxo de abelhas aconteça de forma tranquila outro detalhe interessante outro detalhe interessante da abelhinha iraí que ela praticamente mergulha dentro da colônia as campeiras vêm voando e praticamente cai dentro da colônia não é igual já está aí não que vem naquele voo suave planando com elegância a iraí não ela se joga não é igual já está aí e aí planando a trigona testar sem cornes vou afastar